E aí, qual que é o seu estilo? É este ou este? Olha só esses dois secadores! Eles são tão estilosos que nós resolvemos chamar eles de style! Mas não é só estilo não, ele tem muito mais! Começando que o style é mais silencioso e super leve! A sua potência de 2000 watts é indicada para você que procura um secador para uso pessoal E ele vai te garantir uma secagem mais rápida e uma modelagem também E todo o processo de secagem e modelagem você consegue controlar através dos seus botões de velocidade e temperatura Então você pode fazer várias combinações E o botão de jato de ar frio vai te ajudar a fixar as modelagens E para finalizar, ele tem um bico direcionador de ar que ele resiste a altas temperaturas E ele tem 1,80m de cabo Este é o Typh Style Muito estilo e potência Com menos ruído Além de ser super leve E aí 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 E aí